fala galerinha estamos aqui de volta para mais um vídeo é dessa vez a gente vai estar abordando o assunto de fita filamentosa certo é a fitinha que a gente usa para fazer alguns acabamentos né onde tem a venda do mercado e a gente se propõe a fazer essa fita em casa ou mesmo na oficina para baratear o custo né ela se torna eficiente a gente tem a venda dela no mercado se chama fita filamentosa né mas a gente consegue fazer ela com fita crepe em casa ou na oficina e esse vídeo de hoje é pra tá aqui passando pra vocês não sei se pra quem tem a mesma necessidade né é com esse processo aqui vocês vão conseguir fazer essa fita tá bom com o diâmetro de em média quatro milímetros a cinco milímetros é muito eficaz barata fácil custo eu garanto a vocês que vocês não vão se arrepender tá bom então vou passar para vocês aqui ó é o que eu fiz para poder chegar a esse resultado mas pode ser de outra forma também mas a base é essa tá bom então vou estar mostrando aqui para vocês o seguinte ó vocês precisam ter uma fita normal que aqui no caso ela é 19 né ela tem 19 milímetros de largura tá bom corresponde a quase 20 para ser 555 para dar quatro partes iguais né mas é o básico é esse é uma fita tem uma fita aqui ó como vocês podem ver eu fiz três marcação tá bom fiz uma marcação posição ao centro e fiz duas marcações após divisão em no meio né eu vou primeiro fazer o corte ao meio e depois eu vou fazer o corte nessas duas laterais beleza para facilitar aqui eu tenho um suporte foi confeccionado eu trabalho com a poli 3 mas vamos supor que você não consiga fazer um suporte como esse suporte é a base de uma boina para polimento tá bom então você pode trabalhar com a boina como essa tirar esse material pegar o centro da boina naquela até o ele tem um fuso e pegar fazer o corte do diâmetro que é a fita para poder fazer o encaixe então já vai estar o centro perfeito para encaixar na 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 politriz mas você quiser trabalhar com furadeira né eu aconselho pegar a fita fazer um diâmetro aqui em cima de uma base de madeira fazer o ciclo colocar aqui fazer o furo central né e trabalhar com ela com a furadeira também não importa na poli 3 fica mais fácil porque eu consigo controlar a velocidade né eu trabalho com a rotação de mil rpm então facilita para mim tá bom então basicamente é isso eu tenho aqui o suporte eu vou pegar o suporte vou colocar aqui ó tá bom ele vai encaixar perfeito como vocês podem ver ó tá bom eu fiz até um acabamento zinho aqui ó para dar um limite né para deixar ela mais estável tá bom então como é que ela fica beleza olha aí ó bem encaixada perfeito ó aqui tem as três marcações uma ao meio e eu dividi cada sessão dessa em duas então eu vou ter aqui quatro fitas tá bom é vou mostrar para vocês agora outra coisa importante certo estilete pessoal ferramenta básica para trabalhar o estilete eu tenho esse estilete ele está com bastante folga então a ferramenta pode provocar isso aqui ó certo não é bom não é interessante ó esse movimento aqui ó e eu tenho esse estilete certo ó que ele está com a lâmina zero já estou comprovando que a lâmina está nova eu deixo a profundidade de duas que é que corresponde ó praticamente isso aqui ó certo se você for analisar ó dependendo do ângulo que você trabalha você passa encosta o disco certo então eu faço o que eu faço assim pessoal ó eu tento trabalhar no limite eu limito ela aqui ó certo ó quando eu trabalho em ângulo eu faço a limitação para poder encostar no final da fita aqui ó para não cortar o meu disco eu vou travar ela aqui ó vocês podem ver ó travei tá bom então aqui estilete novo o máximo de segurança possível vou colocar na base da furadeira aqui ó vocês podem ver tá bom lembrando pessoal que é muito importante está trabalhando com óculos de segurança certo isso vai fazer com que que você tenha é uma segurança maior muito cuidado com estilete certifique que está tudo direitinho né porque isso pode gerar um acidente não recomendamos é fazer isso e deixar esse equipamento montado porque pode ser perigoso então a gente vai trabalhar com óculos para nossa proteção eu vou fazer um corte aqui um único corte e vou mostrar vocês também como fica de frente né tá bom aqui eu vou estar trabalhando com a velocidade número 1 certo vou mostrar para vocês aqui ó eu coloquei a poli 3 em cima de uma base do carrinho de metal mas ela pode ser fixa no torno ou alguém pode estar segurando para você que o importante é estar estável aqui para mim foi o melhor local aqui eu consigo ter a velocidade ó já controlada tá bom eu consigo ver a fita passando aqui ó a medida que ele está rodando eu consigo ver a marca que é onde eu vou encostando então eu vou fazer o primeiro corte para vocês verem aqui ó olha aí ó vou tirar a peça mostrar para vocês o quanto dá certo tá bom eu posso aprofundar mais pessoal posso cortar se eu quiser ó posso cortar assim ó mas eu não aconselho porque quando você corta dessa forma você vai acabar é danificando sujando esses beral e se você deixar aqui ó aqui são três fitas ó vou mostrar para vocês aqui ó você tira ela aqui dentro ela fica guardadinha ó tá bom vou tirar aqui duas para vocês terem a noção ó olha aqui ó eu vou ter ela aqui ó tá vendo ó fácil de trabalhar ó assim também fica fácil então a melhor maneira que escolhe vocês aqui eu fiz o corte eu vou mostrar para vocês como ficou ó olha o corte como tá bem ao centro ó eu fiz o corte aqui em cima acho que dá para ver bem direitinho aqui ó tá vendo ó em cima do risco ó ele sai muito uniforme olha aí para você ver ó ó tá vendo ó ele tá muito uniforme ó o acabamento da fita fica muito bom deixa eu achar aqui o início da fita para que vocês possam pronto pronto tá cheio ó olha aqui ó fica muito bom mesmo o acabamento da fita fica excelente olha aí ó dá uma olhadinha como fica ó então fica muito uniforme então acredito que é muito bacana vocês trabalhar com essa fita porque realmente reduz o custo baratia o custo para vocês para mim resolve bacana aqui o que eu preciso fazer nada mais é nada nada menos do que fazer que nem eu falei é mais 12 duas marcações aqui e seguir fazendo o corte tá bom porque aí já vai ficar quatro fitas para mim olhe para ver como fica perfeito realmente fica perfeito o corte ó aqui não tem segredo à medida que vai girando certa medida que vai girando você vai só baixando aqui ó o estilete portanto que ele tem que ser novo à medida que você for usando vai fazendo a limpeza porque ele tá gerando aqui na lâmina a cola a cola tá saindo da fita tá pegando aqui ó então com essa lâmina aqui da forma que tá você consegue fazer todos os cortes perfeitos então aqui você vai ter uma noção de que ela vai estar bem profunda já ó tá bom se eu aprofundar mais eu consigo chegar até o limite aqui ó que é o meu proposto tá bom mas eu não preciso fazer até o final porque eu já tenho essas aqui prontas então tá aqui para vocês ter uma noção que todas elas ficam cortada e bem cortada tá bom beleza então tá aqui pessoal é mais uma dica aí para vocês que gostam de trabalhar com os acabamentos né reduz bastante o custo tá bom gostou aí do vídeo né é se inscreva em nosso canal deixa aquele deixa aquele like lá para gente para ajudar para fortalecer o nosso canal e qualquer sugestão de outra novidade outra forma melhor de se fazer vai passando aí para gente que a gente tá tá aqui para tá aprendendo né para estar compartilhando e como eu falei né se você quiser trabalhar com a furadeira é não importa né o importante é que o furo seja bem central no suporte suporte que ele não tem mais fim tá bom é o a finalidade desse suporte aqui é simplesmente para trabalhar com ele aqui ó não tem mais é outro outra finalidade e como eu falei o bom é que ele tem esse esbarro né que ele só deixa bem estável a fita a fita roda bem estável e você trabalha com a poli 3 na velocidade número 1 tá bom que no caso é mil rpm e aí você já consegue ter uma estabilidade melhor facilidade para trabalhar um estilete sempre com lâmina nova né a face da lâmina de você vai cortar tem que ser nova sempre levando de trabalhar com material com epi né passou para a segurança principalmente o óculos pode jogar algum material no teu rosto então a gente tá aí espero que vocês tenham gostado do vídeo até a próxima aí tá bom beleza